Olá, meu nome é Luciano de Jordão, sou servidor do TRE da Paraíba e trabalho na seção de Engenharia e Arquitetura. Eu sou pai de Letícia, minha filha mais velha, de 12 anos, e pai da Larissa, minha caçulinha de 7 anos. Esse pai é uma missão, né, dada por Deus para todos nós, e que temos que cumpri-la com muita responsabilidade, com muito respeito. Tenho a dizer que, para minhas filhas, é que eu as amo demais, que eu vivo por elas, que eu vivo para elas, e que quero sempre viver, sempre estar do lado delas, enquanto Deus permitir, sempre beijando, abraçando, agarrando, né, aquelas duas princesas. Desejar também um feliz dia dos pais para o meu pai, que não está mais aqui, né, que já se foi, felizmente, e a todos os pais da Justiça Eleitoral da Paraíba. Desejar também um feliz dia dos pais para o meu pai, que já se foi, felizmente, Desejar também um feliz dia dos pais para o meu pai, que já se foi, felizmente, Desejar também um feliz dia dos pais para o meu pai, que já se foi, felizmente, e a todos os pais que integram a Justiça Eleitoral paraibana, magistrados, servidores e terceirizados que cumprem a sagrada missão de cuidar dos seus filhos, ensinando-os a voar, e tornando-os cidadãos de bem por um mundo melhor.